Estamos aqui no hospital regional aqui em Caicó e o registro de uma tentativa de homicídio. Olha só, já o pequeno do SAMU-92 conduziu pra cá um rapaz que foi vítima de disparos de arma de fogo. Já identificado como José Dari Firmino, 56 anos, ele é doente mental e foi alvejado no bairro João XXIII em Caicó. Vamos entrar no hospital agora pra conversar com a família e saber detalhes como tudo aconteceu. Já aqui no interior do hospital regional, a gente vai conversar com a Dalvinha, que é irmã do José Dari Firmino, conhecido por Dari aqui em Caicó. Dalvinha, como é que aconteceu tudo? Ele estava onde? Estava na casa de quem? Como foi? Eu estava em casa, fazendo a janta, aí minha sobrinha ligou pra mim, dizendo que ia dar dois tiros nele. Aí eu fui lá na casa do meu pai, quando eu cheguei lá, aí minha sobrinha pediu pra eu vir aqui. Aí quando eu cheguei aqui, aí o soldado conversou comigo, perguntou pelo documento, disse, não, estou esperando meu irmão trazer. Que foi quem foi responsável por ele, mas assim, eu trouxe ele de Natal, terminou o tempo dele, que ele estava internado lá. Terminou o tempo dele, mas assim, trouxe ele, né? Fazia oito dias que ele estava na casa do meu pai. Aí foi, eu vim aqui, quando eu cheguei aqui, a gente estava no centro silúgico. Aí eu vim pra ali, ele já ia saindo do centro silúgico, numa máquina, no balão. Aí eu conversei com o doutor Silvio, perguntei o doutor Silvio, o estado dele, doutor Silvio disse, é grave. Aí eu disse, foi quantos tiros? Aí o doutor Silvio foi no pescoço, foi no CAON, não sei onde, não sei, parece que foi bem de três ou quatro tiros, um negócio assim. Aí então, esse Dari, meu irmão, ele veio autorizado pelo advogado de lá de Natal, assistente social, que já tinha terminado o tempo do tratamento dele. Ficou responsável por ele. Então, eu acho assim, que ele ficou responsável pelo meu irmão, era pra ter levado pra casa dele, porque ele mora no conjunto de recreio. Aí não, ele jogou meu irmão lá em casa, já tem uma irmã minha doente, ele ficou lá, tudo perto. Porque se ele tivesse levado meu irmão lá pro conjunto de recreio, ele tem duas casas, ele mora numa, tem uma desocupada, tivesse botado ele lá, um gradezinho, ele não vai ficar recebendo a pensão dele? Tivesse ficado, pronto, ele tirasse 150 reais do aluguel da casa dele, ficasse cuidando dele, porque ficava mais difícil dele vir pra rua. Aí aqui ficou mais fácil dele ficar andando, pra cima e pra baixo, porque ele gosta de andar. Você estava no João 23, quando aconteceu tudo? É, eu soube que estava no João 23, de frente à casa de uma mulher chamada Rosinha. Diz que ela tinha dado um copo d'água, inclusive ela ligou pra uma prima minha, lá na rua, lá na casa do meu pai. A minha prima foi avisar, lá na casa do meu pai, a minha sobrinha ligou pra mim. Diz que ela tinha dado um copo d'água, ele tinha saído. Essa pessoa começou a atirar, mas ninguém sabe quem é. Essas pessoas que estão fazendo esse problema com o povo, atirando, matando. Seria mais de uma pessoa ou somente uma pessoa? Eu não sei, não sei, não sei contar, não, não sei dizer se era uma pessoa, sei que foi os tiros, foi. Agora não sei se era uma pessoa, se era duas. O que está acontecendo em Caicó é isso. É mais fácil estar matando uma pessoa do que uma galinha em Caicó. Chega uma pessoa, duas, duas, uma moto, mata, mete bala, atira, baleia, fica estirado, ninguém sabe quem é. Você acha que está acontecendo em Caicó são execuções mesmo? Só isso, pra mim é tipo um despejo de matar a gente, eu vou matar isso, já está na lista. Eu acho que é assim, já está na lista que vai morrer, quem vai atirar. Porque Dari, eu não ouvi falar dentro de Caicó que ele matasse alguém, eu não ouvi falar que ele estupou alguém. Eu sei que ele era muito trabalhoso, dava trabalho na rua andando, pedindo dinheiro a um, pedindo dinheiro a outro. Essas coisas de quem é doente mental. Mas ele não espancava ninguém, ele não fazia nada, ele dava trabalho. Ele sobra assim, já fez muita besteira em Caicó, mas já estava recuperado. Eu acho assim, que essa pessoa que fez isso, é a mesma pessoa que está fazendo com todo mundo. Mas ninguém sabe quem é essa pessoa que está fazendo isso. Na verdade o Dari, pra quem não conhece, ele é doente mental realmente. Ele é doente mental, ele estava em tratamento. Agora eu acho que uma pessoa, não é obrigada uma pessoa a ficar dentro de casa. Ele estava em tratamento, ele está certo. Ele veio de Natal, que ele estava lá, trancado lá nesse tratamento. Ele veio de Natal, ele queria andar, ele queria andar, Caicó, que ele mora. Ele é criado em Caicó, ele tem 56 anos que ele mora aqui em Caicó. Ele queria andar, porque ele passou muito tempo preso. Num canto preso, né? Numa prisão. Numa prisão. Porque quem está matando esse povo não está preso, está livre. A situação é muito grave e ele se encontra no centro cirúrgico. Eu falei com o doutor Silva aqui, que eu cheguei a poucos estandos, eu perguntei, o doutor Silva estava olhando o Raul X. Aí eu falei com o doutor Silva, eu perguntei, aí o doutor Silva, a situação dele se é grave. O doutor Silva foi quem disse a mim que é grave o problema dele. Aí ele foi e disse que tinha sido um tiro no pescoço, nas costas, não sei o menos. Tira aí nas costas, por aqui assim, mais ou menos assim. Aí eu tenho assim, a justiça tem que tomar as providências desse problema que está acontecendo em Caicó. Porque até hoje, eu estou com 55 anos de idade, moro em Caicó, desde o dia que nasci, né? Já aconteceu uns 15 crimes, há uns dois meses, três meses atrás, até agora não estou vendo ninguém na cadeia. Só vejo dizer, foi duas pessoas numa moto, foi duas pessoas numa moto e nunca aparecem essas pessoas. Quem vê, não diz, agora eu acho assim, vocês não precisam se identificar, dizer, o meu nome é fulano, eu moro não. Dá um telefone, que nem a delegada pede, que nem o delegado pede. Ele quer ajuda, como é que ele pode resolver um problema desse, se ninguém quer ajudar. Vai matar muita gente dentro de Caicó, vai matar muita gente. Não só vai matar pobre, nem mole, vai matar rico também. Porque se eu estou aqui, aí mata a pessoa, eu não vou dizer, não, meu nome não, a pessoa liga, não, não precisa se identificar não. Agora que não pode ficar desse jeito. Duas pessoas matando o povo dentro de Caicó, quem foi, hein? Não, foi duas pessoas numa moto, nunca vai aparecer aqui essas pessoas, não? Ok, muito bem. Está aí a irmã, portanto, do José Dari Firmino, foi um desabafo, foi também a nossa reportagem, dando detalhes como é que realmente tudo aconteceu. Foram vários disparos, de arma de fogo, mais uma tentativa de homicídio, mais um crime em Caicó. Se encontra no centro cirúrgico e ele é doente mental e tem 56 anos de idade, o José Dari Firmino. Com imagens de Juscelino Rodrigues e Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.